Estamos vivendo um momento singular. Podemos ver o Senhor se movimentando em liberdade sobre essa terra. E não precisamos ir longe para ver isso. Essa igreja tem se levantado como um braço profético em lugares estratégicos. Vemos a mão de Deus sobre esse lugar e o poder dele agindo com a sua multiforme graça nos quatro cantos desse Brasil e até no mundo. Os olhos do Senhor estão sobre nós. O momento é estratégico para o derramar do Senhor e um grande avivamento no Brasil. E você, onde está? Deus nos convida a não ser somente meros espectadores, mas sim peças fundamentais, participantes dessa grande obra. O Casa de Paz é o poder de Deus tocando as casas. É a igreja saindo das quatro paredes e invadindo cada lar. Cremos que o Senhor preparou esse tempo para uma grande colheita, uma colheita histórica. Mas isso depende de cada um de nós. Eu e você, nos unindo em duplas de semeadores e chegando em cada casa, antes que o divórcio chegue, antes que a depressão alcance, antes que as drogas o toquem. Nós somos um corpo, mudando completamente a realidade de guerra em que vivemos. A promessa do Senhor é que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E cremos que não é sobre um evento, mas sobre o poder dele, entrando na cobertura de luxo até o barraco na comunidade. Através de você, servo do Senhor, transformado por esse poder e fazendo parte disso. Hoje, damos início ao toque sobrenatural do Senhor, dentro dos lares. Com a armadura da fé, munidos com a palavra que liberta, as chaves de um novo início e um adesivo para selar uma nova história, as casas da nossa cidade nunca mais serão as mesmas. E você, será só um espectador? Ou viverá as oito semanas mais poderosas da sua vida? E você, será só um espectador? E você, será só um espectador? Obrigado.